Vamos aos adultos, temos três prémios, eu tenho duas mesas que vão ajudar, vai para as palmas, para tomar palmas o prémio, mas eu pedi a duas mesas que vão ajudar a classificar o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro prémio, são 50 dólares que estão aqui oferecidos para a cozinha, o segundo prémio é um jantar, oferecido para a cozinha e uma garrafa de vinho no clube, e o terceiro prémio é outro jantar, mais uma garrafa de vinho no clube também. Vamos se embora, a cada dos adultos, a cada dos fantasias, vamos se embora. Ou seja, não podia que estão para aí fantasiar, sem quem tem que passar aqui, hein? É porque a gente não tem problema nenhum, o que é que se encontra da dor, né? Vamos, vamos às fantasias. Eu vi tanta gente fantasiada, é onde é que está aí o homem que está bem, com a máscara, a menina com as tetas se fora. Se vai! Olha, olha, a Ana Rosa vai trazer o marido que está a cima. Ok, vamos agora prestar atenção. O senhor está vestido de quem? Pirata, mas não de pau. Pirata de 600 pau. É, é, primeiro aqui, vamos agora, pulhar para aqui agora. Ok, agora vamos bater palmas, o primeiro está aqui, o Pirata. Não, porque eu estava batendo ali para o outro. Ok, o Pirata, um, você vai se põe aqui à frente. Agora a seguir. Pirata. Olha, é o Pirata, o Pirata não quis vir com ele, quis vir sozinha. Passar uma palmas para o Pirata. Agora eu gostava de saber o que é que vai aparecer aqui. São os cantores. São os cantores. São os cantores. Só o que a senhora não esqueceu-se de iniciar em casa. A esposa... A esposa máscara da justiça e ela tem o microfone de nós vira. Next. Ah, mas que és um bocado. Uma cigana. Uma cigana. Salva palmas para a cigana, eu pedi a licença de baixo. Passe favor. Next. O que é que ela é? Manja. Manja. Que diabo. Salva palmas para ela também. Next. Agora falou... Amina. Hi. Spider-woman. Spider-woman. Hello. Hi. How are you? Ninja. Eu já tenho nada na cara, só que eu, que eu, que eu já está. Eu já tenho uma pequena ideia, mas eu vou me plie... as duas mesas para dar o papel. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro. É uma ajuda, porque tem que ser que eu nas palmas tenho uma ideia já, mas... Temos que ter ajuda, que é assim mesmo. Ok. Já temos aqui... Feito ali um pouco mais de palmas. Obrigado às duas mesas que ajudaram. E o primeiro já temos... Primeiro prêmio para o palhaço. O segundo prêmio... O segundo prêmio... Um jantar e uma garrafa de vinho no clube. Já está oferecido para a cozinha. E o terceiro, escolhido para as duas mesas, cigana. Também tem o jantar, na cozinha e uma garrafa de vinho. Então, obrigado a todos. Uma salva de palmas para eles. E a música continua. Vamos agora, então, um bocadinho aí. E a música continua. E a música continua. E a música continua. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o meu amor, o que farei? Na verdade, na verdade, já que me vejo Eu sei o meu amor, o que farei? Eu sei o meu Deus, eu sei o meu amor Não pode ser que exista um reino O que o caminho é o lugar Mesmo assim, as coisas, hoje eu sei Eu sei o meu amor, o que farei? Na verdade, na verdade, não estás mais aqui Na verdade, no amor, o que farei? Na verdade, na verdade, já que me vejo Eu sei o leben e a amor Maisvenha fomentagem Na verdade, na verdade, já que Duas Com as bênçãos de todas as bênçãos Amém. 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 Eu não sou cachorra pra viver tão meado Eu não sou cachorra pra ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes não cantar E é por isso que eu vou embora A pior coisa é amar sendo enganado Tem desprezo e perde amor Não merece ser feliz Tem desprezo e perde amor Não merece ser feliz Tem desprezo e perde amor Não merece ser feliz Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorra Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorra O homem pra ser cachorra Tem perdido em punição Muitas vezes Mas ser cachorra não é pra qualquer um não Eu não sou cachorra Ninguém gosta, né? A pior coisa é amar sendo enganado Tem desprezo e perde amor Não merece ser feliz Tem desprezo e perde amor Não merece ser feliz Tem desprezo e perde amor Esprezo e perde amor Não merece ser feliz Tem desprezo e perde amor Ele também gosta, né? Ele também encontra muito enganado O que é o que é o que é o que é? Eu e a minha mulher não estava muito bem No nosso caçamento A nossa grande paixão Daquele pai de perão Foi-se embora com o tempo Para salvar o suporte A atenção dos dois E da igreja pedi O padre, o padre nos viu Ajoelhar o seu rio E disse logo a seguir Disse o quê? Ajoelhou-me, vai, quer que rezar? Ajoelhou-me, vai, quer que rezar? Mas se fizemos então Tudo acabou por voltar E hoje até nós fizemos Ajoelhou-me, vai, quer que rezar? 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 Estava muito bem, mas o que é saído Tanto assim é de paixão, a guerra vai de verão Foi-se embora com o tempo Encontençamos os dois para salvar o soporte E daí a igreja lhe pediu O padre quando nos viu, a joelha nos tiriu E disse lágrima a seguir A joelha no bairro que é que lhe sabe A joelha no bairro que é que lhe sabe Assim fizemos então, tudo o tempo a perguntar E hoje até nós quisermos A joelha no bairro que é que lhe sabe A joelha no bairro que é que lhe sabe A joelha no bairro que é que lhe sabe Assim fizemos então, tudo o tempo a perguntar E hoje até nós quisermos Deixo o alhão que vai ter que dançar A seguir tudo escrito Deixo o alhão que vai ter que dançar Deixo o alhão que vai ter que dançar Assim fizemos então Tudo acabou por cortar E hoje até nós conhecemos Deixo o alhão que vai ter que dançar Deixo o alhão que vai ter que dançar Deixo o alhão que vai ter que dançar Assim fizemos então Tudo acabou por cortar E hoje até nós conhecemos Deixo o alhão Deixo o alhão Deixo o alhão Vai ter que dançar Eu te vi pela primeira vez, eu dormi tudo Uma coisa, uma gota do meu coração Fui escolher no meio, menina Me fez nascer o meu peito, essa paixão Agora eu não vou esconder, eu penso em você Prendendo seus olhos fundidos, perdendo os teus lindos Que vontade louca que eu tenho, tentando acreditar E sentar a sua boca bonita com todos os meus Princesa, a moça dos meus pensamentos Eu creio que a chuva não tem Pra poder um pouco te ver Agora não conheço Eu creio que a chuva não tem Me enredo seus olhos bonitos Perdi-lhes por mim Vivo tanto amor que eu tenho De teu amigo Alar e sua boca bonita De te juro Princesa, adeus a la minha coesia Te curto a la minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, adeus a la minha coesia Lembrei tua chuva maltenha Pra poder um pouco te ver Princesa, adeus a la minha coesia Devido da minha alegria Devido da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, adeus a dos meus pensamentos Refeitos, chupa, maltenho Pra poder um pouco te ver 怎樣 né E, por que você é capaz deавать o que eu tenho O que você acha? Anahe! Anahe! Hourna! A CIDADE NOVA 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 Me dirai Me dirai Ai, 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 ai Amando romântico Recordo-te, imagino porquê A tua cara, a tua ar O que é que a vida nos imagina Muitas vezes nos combina Acreditar-te no amor Não se sente dor Mas é mentira 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 Vai ser mentira 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 É a carteira que me mandaste 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 É a carteira que lá estava Ray no foreigner morreu É raiva ou derramou-se É a carteira que lá estava Ray no foreigner morreu É raiva ou derramou-se Pelas eram ouvidas Eu levei toda em Allan Com a empresa Com o alvo E 중 skeptical Dá-me aquilo que eu te dei Para não rasgar as criadinhas Já que tens outros amores Não preciso coisas minhas O anel que me deste Era de vidro e quebrou-se O anel que me deste Era de vidro e quebrou-se O amor que me matinha Sem amor, amor, amor Era a água derramou-se O amor que me matinha Sem amor, amor, amor Era pouco e acabou-se Um beijinho que me deste Não foi um beijo de quem ama Um beijinho que me deste Não foi um beijo de quem ama Foi um tapa no meu nariz Ai, amor, amor, amor Foi um fogo e sempre chama Foi um tapa no meu nariz Ai, amor, amor, amor Foi um fogo e sempre chama Peço pela tua porta E olhei na fichadura Chamei que tu não vieste Coração de feta dura Não amo aquilo que eu dou 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 Não amo as caras as ferinhas Já que tens-te com os amores Não preciso coisas minhas Vou acertar por tua porta Não amo aquilo que eu dou 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 Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Eu sei que eu te vejo, porque me dá luz da noite Eu sei que eu te vejo, porque me dá luz da noite Eu sei que eu te vejo, porque me dá luz da noite Noites sem ti, onde me deixo Procuro por mim, na paixão do exame E saber que me és, és mesmo assim Basta de ti dizeres que sim, mesmo quando eu vou Gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim nas doites que eu passo sem ti Muito obrigado Olha essas palminhas Olha essas palminhas Olha essas palminhas Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, calma, liga pra ele Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra de eu Amor, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Quero você, você feliz E vamos pegar Em avião Todos tinham a felicidade Na felicidade Na felicidade Quem é? Pra mim é vocês Quero ouvir, é? Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Então, não liga pra ele Então, não liga pra ele Para ele Não chore por ele Espere Essas mãozinhas no ar Chora por ele Em vez de você ficar pensando nele Isso Isso Em vez de você ficar chorando por ele Agora é vocês aí, é? Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Tu sabes que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Oh, oh Quero fazer você feliz E podemos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Chora por mim Liga pra mim Pensa em mim Andando pela lua Encontrei alguém E andava só Tristo sem ninguém Pergunte o seu nome Pergunte o seu nome Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Um profundo amor Pensa em mim 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 Os teus olhos da praia ver E nem nem teva desce bem-vá-sí Não pensei que esse amor Me pudésse me achar E uma mágrima de dor Vou chegar no meu olhar Bem, bem, eu vivo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Bem, bem, eu vivo tão longe Sonhos por mim Ela não está aqui Quando o sol vê-me tocar Parecendo um beijo de você Bem, bem, eu vivo tão longe Pra acordar com o braço do seu Bem, bem, eu vivo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Bem, bem, eu vivo tão longe Bem, bem, eu vivo tão longe Bem, bem, eu vivo tão longe Eu pensei que este amor Me pudésse machucar Bem, bem, eu vivo tão longe Bem, bem, eu vivo tão longe Saudade Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Bem, bem, eu vivo tão longe Muito obrigado Uma salva palmas Ai, 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 amor Que só foi Que só foi Que só foi É só Mas é somente Ela que me satisfaz É somente Ela que me satisfaz É somente Ela que me satisfaz Você acolheu o que você plantou Por isso que eu acho que eu sou um sonhador E ninguém significa pra mim Serei um grande por aqui do nordeste Sabe se eu resisto a faltar uma vez Apesar de mulheres voltadas na terra Você mulher é boa tempo na guerra Vocês, vocês Oh, é amor Oh, é amor É amor Oh, é amor Oh, é amor É amor Oh, é amor Oh, é amor É somente ela que me satisfaz Oh, é amor 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 Eu me chamou Eu quero chum, 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 chum Tchá 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 Eça! Tchá 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 tchá, tchá 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 Falta você perdoar Não aguento esta saudade Este amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar para o ninho Na escuridão da noite Em lanche dos céus carinho Eu já procurei abrigo Nos braços não trepessoa Vê se não briga comigo Se você me perdoa Hoje eu roubo a sua casa Vê as pernas no portão Coração desarrumado Oh mudão de solidão Juro que a lhe arrependir Falta você perdoar Não aguento esta saudade Este amor vai me matar Sou o passarinho que voa Querendo voltar para o ninho Eu já procurei abrigo Nos braços não trepessoa Vê se não briga comigo Se você me perdoa Vê se não briga comigo Mão tolera Mão tolera Mão tolera Eu disse que chegou a hora e tens que pedir Dizendo o mais importante e a palavra a Deus Vejo as tuas balas e põe Não quis nem despedir Agora que chora por Deus a bolso Não tive coragem bastante em ter vida a ficar Numa simples palavra a Deus não quis me amar Recebem distante e cumpri a felicidade De o que vai dizer para mim e para minha saudade Se tudo o que eu fiz para você não foi compreendido Você tem de ter bastante para ficar comigo Comigo Acordo no meio da noite e ainda te chamo A desilusão sem você não te amo Te amo Te amo Te amo Comigo 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 Comigo